E vamos finalmente para o vídeo especial da Copa do Mundo 2022, sobre as premiações, o meu time, os meus 11 melhores, os meus 11 piores, eu botei até aqui alguns a mais a seleção dos melhores, eu botei até 26 né, como se fosse uma convocação inteira, os piores eu não selecionei tudo isso, até porque o número de jogadores ruins dessa Copa ultrapassa a meta ali. E dá para botar, sei lá, seleções inteiras, como seleção do Qatar, mas vamos começar aqui com as premiações oficiais, eu procurei, eu não achei os 11 oficiais, eu não achei, acho que ainda não saiu, então dane-se, mas não deve sair muito do que está todo mundo botando por aí, do que eu botei aqui também. O que a gente tem de oficial é, bola de ouro para o menino Lioleu Lesse, menininho Lapuliga, chuteira de ouro para o Mbappé que fez 8 gols filho, igual o fenômeno lá em 2002, luva de ouro foi Emiliano Martínez, luva de piu-piu né, quer ver o mesmo sabe. E a revelação não foi o Juliano Álvares cara, foi o Enzo Fernandes, o Juliano merecia mais, mas enfim, vamos lá, bem rapidamente aqui para os goleiros. O goleiro titular vai ser o Emiliano Martínez, para mim foi o melhor goleiro da Copa, mas até a final foi quem foi campeão né, defendeu bola decisiva, por exemplo, defendeu o chute lá do Colomuniani, pegou pênalti, pegou quando precisou, não cometeu falhas, tá lá. O goleiro reserva o Bono Vox, também foi um muro, e o outro o Livakovic, que foi outro muro também, pegou pênalti, eu acho que o Bono também pegou pênalti contra a Espanha. E é isso, o meu lateral direito vai ser o Hakimionil, o Hakimionil ali, o velocista ali, na lateral direita muito forte, tanto no ataque quanto na defesa. E o lateral esquerdo vai ser o Theo, Theo Hernandes, porque ele simplesmente mudou um time, de um time chato, burocrático, que não estava conseguindo criar, para um time que foi até a final, muito em consequência da entrada dele ali na lateral esquerda. Meus laterais reservas vão ser Juranovic, o pesadelo brasileiro, e para ser diferentão, vão estar o Stupian, na lateral esquerda, porque ele fez um, três jogos ali do Equador, muitíssimo bem, se eu não me engano, ele fez até gol, ou foi assistência. Esse cara é brabo ali na lateral esquerda. E foi uma posição até bem difícil, cara, não foi uma posição de destaque nessa Copa. Quem a gente pode citar? Tem o Theo Hernandes, o Hernandes, tem, sei lá, o Luke Shaw, que também não fez uma boa Copa, o Rafael Guerreiro. Sabe, nenhum foi tão destaque assim na lateral esquerda, pelo menos tem o Raus Mouan, mais Raoui, do Marrocos também. Tem o, quem é o lateral esquerdo da Argentina, cara? O Acunha, o Otagliafico também. Mas nenhum foi de grande destaque assim, tipo, o Hernandes. Vamos para a zaga agora ali na, 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 na zaga. Temos o Negão, cheio de paixão, o Pamecano, e o Vardjol, mascarado, o Zorro. Foi, sem dúvida, os dois melhores zagueiros da Copa. O Vardjol, mesmo o Messi tendo quase acabado com a carreira dele. Então não acabou porque ele é muito jovem ali, né, na casa dos 20 anos, senão já teria acabado com a carreira dele. Tirando aquele lance com o Messi, ele fez uma Copa muito boa, estava sempre ali quando precisava. O Pamecano, também, excelente. Ele deu dois travados no Lautaro Martínez na final, que, nossa senhora. Meus zagueiros reservas são o Colibali, o Negão de Senegal, que jogou muito também, fez até gol. Pra ser diferentão também, né, não botar, sei lá, o Otamendi, que todo mundo deve botar também na seleção. E o Thiagão Silva, o monstro. E foi o único BR aí que se salvou, não comprometeu. Eu acho que eu dei uma, uma valorizada aí no, no Thiagão Silva, porque... Porra, meu irmão, se tu é o capitão da seleção, tu tem que ser o primeiro a bater o pênalti, meu filho. Enfim. Deixa eu sepalar. Ali na volância, ali na meiuca, ali na volância. Talvez eu tenha botado um time muito, muito defensivo, né, eu não sei. Eu botei o Arambate, o carequinha da Fiorentina, que... A galera acha que a Fiorentina é a Fiorentina dos anos 90, né, que era um time bom, porque a Fiorentina é uma miséria hoje em dia. Mas provavelmente o Arambate não vai ficar na Fiorentina, ele deve ir com o clube de ponta. E eu botei o Enzo Fernandes. Não tinha como tirar o Enzo, né, o cara foi fundamental na conquista argentina. Ainda foi a revelação da Copa. Então o Arambate vai ficar ali mais na saída de jogo, o Enzo Fernandes vai ficar naquele vai e volta ali, mordendo, né, incomodando. E os reservas são o McAllister, o Cachorro Louco de Paul, Yuri Velihan e o Luka Modric. São os meus quatro volantes reservas ali. O McAllister é aquele volante ali que tem uma chegada muito boa, né, ele chegou várias vezes, principalmente ali na final. Ele ajeitou o time da Argentina também, o Depol, o Cão de Guarda. Onde tu botar ele ali, ele vai jogar, pode botar até de goleiro que ele vai jogar. E o Belehan, o volante moderno, né, o volante do século aí, dos anos 20 agora, né, moderno pro futebol. E toda a experiência, garraba e elegância de Luka Modric aos 37 aninhos correndo como um garoto. Não há meiuca ali, eu botei só um meia ali, pra armar o time ali e chegar como surpresa, que é o menino Messi. Deu a recuada nele, botei ele de meia, pra caber nesse time. Precisa falar alguma coisa? Não, né? Então, vamos pros meias reservas. O Cody Gappel, que foi a salvação da seleção holandesa nessa Copa. Bruno Fernandes, que carregou o Portugal nas costas. O Omarie, uma surpresa extremamente agradável de Marrocos, que deve ir pra um time melhorzinho. E o Ziyech, pura raça, porque filho, o que esse cara corria naquela ponta direita ali, não é sacanagem não. Ele ia, voltava, tava lá na zaga, quando tu viu, já tava lá na frente, cobrando falta também. Então, daí o Ziyech no meu time ali na reserva da meiuca. Podendo entrar até pro ataque também. E no ataque, temos três atacantes. Julian Alvarez, consertou a Argentina também na frente, né? Graças a Deus o técnico não tem medo de mexer no time. Não tem vaga definida, né? Tirou lá o tarão e botou ele. Tem uma peta tarugão, não tem como ser outro. Tem que ter um atacante trombador, filho, ali pra fazer gol. Tipo um Washington Coração Valente, tipo um Tuta, um Alexandro. Entendeu? Então tem que ter um atacante trombador ali. O meu é o Giroud. Sim, eu escalei o Giroud. O time titular ali pra dar uma cotovelada, pra brigar em cima, pra fazer um gol de cabeça. Cruzamento do Tartarugão e do Julian Alvarez, que vai ficar ali só mordendo também. E na reserva, pra completar o vigésimo sexto, o grande Pericite. Pouca mídia e muito futebol. Algumas menções honrosas aqui que eu anotei. O Bigodon, da Arábia Saudita, o goleirão Alvarez. Será que é isso? Que pegou muito também. O Chesne. O Chesne da Polônia, que pegou pênalti os carai. E o Navas, né, cara? O Navas, ele fez o possível e o impossível naquele gol da Costa Rica. Apesar de ter tomado sete da Espanha. O que ele catou contra a Japão e a Alemanha, do Tartar de Brincadeira. E nenhum dos sete gols que ele tomou contra a Espanha foi falha dele. Realmente não tinha o que fazer. Outra menção honrosa é o Dumfries. Que foi um bom jogador também da Holanda, junto com o Gapo. Na meia, deve ter sentido falta de um jogador, né? Que eu elogiei muito. Sim, Antoninho Grimaldo, Antoninho Grisman. Por que que eu não botei ele na seleção de 26? Nem na seleção titular de 11, nem na de 26. É filho. Um cara joga bem a Copa inteira. No jogo mais importante ele some. Porra, não dá pra ter um cara desse, tá ligado? Arregou, amarelou, ficou fora do meu time. E um ataque ali pra ser um pouquinho mais ousado, diferente. Enevalência, primeiro gol da Copa. Deu a esperança ali pro Equador. Jogou bem, marcou o golzinho dele. O Kassi, da Tunísia. Carequinha, bom de bola, filho. Ele entrou no jogo contra a França só. Deu um calor do cacete. Foi lá, fez o gol. Kassi, da Tunísia. E um jogador muito surpreendente do Canadá, cara. Era o Buchanan. Então, em todos os jogos que eu vi do Canadá, esse cara arrebentou, cara. Junto com o Davi e o Alfonso Davis. Então, o jogador aí pra ficar de olho, esse Buchanan. E o técnico, obviamente, é o Scaloni, né? Não tem como botar outro técnico aqui. A revolução que ele fez nesse time da Argentina. Sem medo, ousado. Sem medo de mudar, né? Sempre ali na ousadia. Então, o técnico Scaloni tá aí definindo meus 26. O meu time titular fica com Emiliano Martínez. Repassar aqui, né? Martínez, Hakimi, Théo Hernandes, Upamecano, Bardiol. Enzo Fernandes, Anabate, Lionel Messi, Julian Alvarez, Mbappé e Giroud. Então, agora pra... Ah, um detalhe muito importante. Aquela roupa no Messi foi... No Messi foi... Foi estranho, né? Foi meio desnecessário. Mas, enfim. Vamos pros piores. Vou falar aqui meus 11 piores, junto com o técnico. Goleirão, goleirão, entregador, Sedex 10. Diogo Costa, filho. Goleirão português. Ele fez, fez. Ele tentou, tentou. E contra Marrocos, ele conseguiu entregar. Contra Gana, ele quase conseguiu. Ele ficou puto ali. Porra, não conseguiu entregar. Mas, contra Marrocos, ele conseguiu. Então, meu pior goleiro dessa Copa. Diogo Costa. Na lateral, mais um português. João Cancelo não fez uma boa Copa. Quando tinha que chutar, ele cruzava. Quando tinha que cruzar, ele chutava. Errava cruzamento. E ele é um lateral que ele, porra, ele joga nas duas laterais. Ele pode ser zagueiro. E ele conseguiu ser a quarta opção de lateral de Portugal. Porque o Dalof virou titular. O Nuno Mendes virou titular. Ele se machucou. Entrou o Rafael Guerreiro. E o João Cancelo esquentou o banco, filho. Uma péssima Copa. Principalmente do que se esperava dele. Então, a lateral titular aqui do pior time é o João Cancelo. E o outro ali que eu dei uma improvisada. Carrascão da Bélgica. Meu amigo. Que cara ruim. Nossa Senhora. Então, ele vai fazer ali uma lateral direita, uma esquerda ali. Tanto faz. Agora, a gente vai ali para a zaga, né? Talvez o pior jogador que todo mundo já sabia dessa Copa. Tilo Kerri. Que jogador fraco. Meu amigo do céu. Como que esse cara joga na Alemanha? Ainda foi para a Copa. E o outro é o querido jogador mais caro ali da promessa do Ajax. Que mais deu errado junto com o Van de Beek. Que foi uma X-Delete. Que Copa horrorosa também do Delete. Ainda bem que o Van Gaal tirou ele. Botou lá um maluco que a gente nem lembra o nome na zaga. O Akei e o Van Dijk. Na volância ali. Consegui botar um brasileirinho, né? Bruno Guimarães. Eu nunca vi um jogador tão afobado na minha vida. O cara estava desesperado. Ele queria fazer gol. Ele queria defender. Péssimo. Foi muito mal. Até que contra a Serra ele entrou melhorzinho. Mas contra Camarões. Camarões acho que ele jogou. E contra a Suíça também. Jogou pessimamente mal. E o outro no volante que se esperava muito, cara. E simplesmente fez uma Copa horrível. Não só ele. Como a seleção dele. Dava para botar a seleção dele toda aqui. Christian Eriksen. Quem não achava que o Eriksen ia ser um dos melhores dessa Copa. Está completamente maluco. Decepcionante a Copa do Eriksen. Nossa, horrível. Está na minha seleção dos piores. Junto com um meia agora para fechar essa volância aí. Vai ser um 4-3-3. Di Bruninho. Ele mesmo. Grande Di Bruninho. Revoltadinho. Fez uma Copa horrível. Ele até tentou, né? Vamos dizer. Ele até tentou. Mas... Minha Nossa Senhora. O time não ajudou em nada. Enfim. Os meus atacantes ali. Meu 4-3-3. Pega essa 30 de ataque, filho. Quem perdeu o mais gol nessa Copa? Altaro Martínez. Xedira. Ou Lukakão. Puta que pariu. Difícil saber quem perdeu o mais gol nessa Copa, né? Pode botar qualquer atacante aí do Campeonato Brasileiro que fazia aqueles gols que esses caras perderam. Minha Nossa Senhora, filho. Se o Cano estivesse no lugar do Martínez, ele guardava pelo menos uns 5 nessa Copa. Porque tá de brincadeira. O Lukakão, o caminhão de gol que ele perdeu contra a Croácia, né? Brincadeira não. E o Xedira, a melhor coisa que ele fez na Copa foi ser expulso pra não atrapalhar Marrocos contra a França. Enfim. Algumas reservas aqui. Algumas menções. Ah, e o técnico. O técnico, nosso querido Diego Alonso, o maior arregão dessa Copa. O técnico do Uruguai. Ele vai ser o técnico da pior seleção da Copa. E, pra finalizar algumas menções honrosas aqui, que poderiam substituir, poderiam estar no banco de reserva. O nosso goleiro é um mão de alligator Alisson. Por quê? Porra, mas ele não fez nenhuma defesa, ele não foi exigido nenhum tempo. Filho, quando precisa, ele tem que estar lá pra pegar. E quando precisou, ele não tava. Então, pior goleiro. Pela bola foi no gol, um chute e um gol. Um chute e um gol. Não tem como. E o outro, o Diogo Costa, ele é entrega por pack. Esse daqui é C10-10, filho. O Nice Mon. O que esse cara entrega não é brincadeira, não. Então, tem uma briga aí pela titularidade desse time aí. Diogo Costa, o Nice Simão. Minha Nossa Senhora. No outro meio ali, o Biohazard, né? O querido Hazard. Purra, quase um jogador aposentado de atividade. Barriguinha Hazard. E a gente pode citar aqui quatro atacantes. Rafinha. Puta que pariu. O Rafinha fez uma péssima Copa. Tanto de gol que ele perdeu, de jogada errada. Ele não conseguiu rabiscar também, fazer jogada individual. Darwin Nunes foi uma decepção muito grande. Jogou muito mal, afobado. Quando tinha que tocar, ele chutava. Quando tinha que chutar, ele tocava. Tomando decisões erradas. O Xano Ronaldo, obviamente, do que se espera dele. Muito abaixo. Virou banco da seleção. Quando ele jogava, não conseguia ele devolver o futebol dele. E o Gareth Bale, que foi a passeia Copa. Ele assistiu a Copa do melhor. Jogar possível, que ele ficava lá no ataque paradão. Já fez um gol de pênalti, né? Puta que pariu. Então, esse ataque aí da seleção dos piores está concorrido, hein? Para ver quem vai ficar com ele. Mas, Altaro, Martínez, Rediro e Lukaku. Esse trio que ninguém supera, não. Enfim, terminando aqui o vídeo da Copa, né? Os vídeos da Copa de 2022. Esses vídeos especiais. Porra, tu não vai chorar, não. Porque eu falei mal do teu jogadorzinho favorito, hein? Ou do teu jogadorzinho de FIFA. Porra, cresce, caralho. Para de baitolagem. Enfim, é isso. Falou. E que venha 2026.